Valeu Marobada! Estou falando aqui agora do ZMA da FUNLIFE, VENOR. Você sabe o que é ZMA? Tem pessoas que dizem que o ZMA não faz nada. Mas o ZMA é Zinco, Magnésio e Vitamina B6. O que é que significa? O Zinco é bom para a memória. O Magnésio, ele sempre ajuda na massa muscular, quando você estiver dormindo. E o Magnésio serve para o coração também. Porque muitas vezes a gente está malhando, a gente está malhando, a gente pede potássio, cálcio, pede magnésio. Isso aqui ajuda muito. Isso aqui ela vem com, que é lábio de arginina e magnésio. Muito bom mesmo. Top de linha da FUNLIFE. Pode ser qualquer ZMA. Agora a concentração, tem as concentrações da Óptimo. É show de bola, porque da Óptimo, ela é, a concentração é alta. Mas eu tomo essa aqui por causa da arginina. A arginina serve para quê? Para delatar a veia, ajuda a delatar a veia, entendeu? E ajuda você a ter a massa muscular, com a massa de qualidade. A massa top de linha, tá bom? Pode ir na farmácia. Do trabalhador, pô. Farmácia do trabalhador. Do pastor. Do Joab. Do Joab Sunol, da Boa Vista. Em Baeux. Valeu, pessoal. Pode ir para a ZMA. Você que toma anabolizante, não adianta só tomar anabolizante, não. Você tem que tomar um suplemento essencial. Whey, BCAA. Pode tomar também, tudo junto. Isso aqui é para tomar à noite. Eu não coloco dois. E pode tomar o Whey junto com a glutamina. Beleza? Valeu, Sargento Paulino aqui, ó. 51 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Obrigado.